A CIDADE NO BRASIL Não diga o que não quer falar Queria saber como é que a tua relação, como começou a sua relação com a harpa, né? Você tem formação acadêmica, em música, né? Como foi isso? O seu interesse pelo instrumento? Eu quis tocar a harpa desde criança, desde pequenininha, com três anos, minha mãe falava que eu já falava que queria tocar a harpa. E para você chegar a tocar a harpa no Brasil, o meio mais fácil é aquele caminho realmente da música clássica, né? A educação formal de uma harpista, que quando eu comecei era quase que exclusivamente ligado no Brasil à música sinfônica. Então eu comecei a tocar. Mas logo eu fiquei muito inquieta porque eu pensei, gente, eu vou passar a minha vida inteira tocando notas que outras pessoas escreveram. Aí eu fui dar aula para um grupo de rock que precisava tirar a carteira de ordem dos músicos. E eles compondo pra caramba e tal. Eu falei assim, gente, vou fazer também um grupo para a gente improvisar, para a gente só fazer música. Daí a gente começou a ensaiar todas as quartas-feiras. Fizemos um show no banheiro da casa da minha avó. Foi mó barato com aquele eco. E foi assim, quer dizer, eu acabei trilhando paralelamente a música popular e a música clássica junto. E falando sobre música brasileira, sobre os nossos músicos, você tem uma lista de parceiros imensos ali, que incluem Nara Leão, Ana Carolina, Ziposse, Chico Buarque, Gal Costa. Como foram essas parcerias? Cada uma aconteceu de um jeito? Como que foi isso? É assim, não são parcerias de composição. Eu fui convidada por eles ou para gravar nos discos deles ou para participar de shows, o que enriquece muito a vida de um músico. Você vai vendo, você vai acompanhando o que eles fazem. Nara Leão, por exemplo, eu conheci, eu tinha 16 anos. A última parceria, a última gravação que eu fiz, que foi um barato, que eu fui convidada para tocar no disco do Chico. Adorei, fui lá, toquei com o Luiz, o arranjador dele, um arranjo lindo para se eu soubesse. Toquei com o Lenine, com os Titãs, com Ana Carolina, com a Marisa, gravei no disco dela. Coloquei até, se vocês quiserem ver, tem lá no site cristinabraga.com, a gente colocou todas as gravações desses artistas, porque eles escolhem, eles veem como vai ficar a harpa. É bacana para a gente ver o que cada um pensou, como cada um colocou. Então, tem lá com o Nando Reis, com o Lenine, com a Marisa. Eles todos cederam gentilmente, está lá no site cristinabraga.com. Nós somos bem e mal, virimos e curamos, despedaçamos e criamos. Eu te amo e me odeio. Você lançou, agora em 2010, esse disco, feito um peixe. Além das canções autorais, como é que foi escolhido o repertório? O disco acabou sendo norteado por esse sentimento contemporâneo da gente, né? Que vive em grande cidade, que está correndo contra o tempo, que está com a vida entrecortada pelo celular. E as músicas que a gente fez têm mais ou menos esse norte. Como é que é ter esse papel de divulgadora da harpa na música brasileira? Eu acho isso muito bacana. Eu confesso a você que, às vezes, eu sinto falta da tradição dos violonistas, dos cavaquinistas. Que o Brasil tem essa tradição. As tradições, eu acho que elas ajudam muito. Mas é muito bacana porque a gente está sempre inovando, a gente está sempre pensando formas novas. No mundo também, quando a gente vai tocar fora, as pessoas começam a olhar. Poxa, a Cristina está fazendo uma harpa latino-americana de jazz, está fazendo uma harpa latino-americana, uma harpa brasileira. Elas começam a ver uma coisa nova. Eu tinha uma harpa nas mãos e tinha essa música toda em volta. Então, trabalho que está aí a consequência. Então, está certo, Cristina. Obrigado pela entrevista. Obrigada a você, João. Você também. Nem vão reescrever a vida Sem códigos, sem senhas Numa nova tentativa Entrecortada pelas nossas mãos Entrelaçada pelo coração Ah, 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 ah Ah, 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 ah